Tudo bem galera, chegou a hora Chegou a nossa hora também Cala a boca, chegou a nossa hora Exatamente Agora a batalha final, parte 2 dos porcos e dos Angry Birds Agora vem você Estela Eu? Eu sei Estela, ok, então vai lá Aê, assistou um porco Ótimo Quem vai ser o próximo? Eu, eu Você é bomba? Sim, ok, ok, então vai lá Cara, cara, não estou nenhum Então vamos lá Então o que aconteceu? Eu? Você? Ok, 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 então vamos começar Cara, 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 não acertou não, então vou tentar de novo Vai lá Acerta, acertou dois porcos Ótimo Agora, agora vou começar, Red Não, aqui, então eu Tá bom, não sei, porque eu não fui nenhuma vez Acertou esse Ah, não, eu vou ter que ir embora daqui Ah, vamos embora daqui Ótimo Ótimo Agora vou botar normal Ah, já vou botar animal Ah, já vou ter o anormal também. Ah, agora eu sempre fiquei assim. Ah, como assim? A gente bota o normal? Eba! O que? Tem um novo pássaro? Sim, sou eu. Temos um novo pássaro aqui. Queria chamar de Terence? Sim, é um ótimo nome. Liberdade! Eu mereço.